Não, foi mais tranquilo do que com o Scout, isso eu não tenho dúvida E aí, o que podemos pegar aqui? Depósito de ouro, regeneração de vida, raio de coleta, aumentar a sorte, raio de coleta Cheio de crítico não dá, dá para aumentar o dano E é isso, pelo menos o primeiro mapa foi né, vamos no núcleo de magma, como é que é Quando você está tão perto do núcleo de roxys, grifídeos raivosos são o menor dos seus problemas Entre pedras escaldantes, plantas explosivas e fluxos de magma, você terá sorte de se conseguir extrair sem uma barba chamuscada Explosando magma, esforços, outro dia no trabalho Vou tentar de Scout primeiro, por razões de força maior Acho que o Scout não teve a oportunidade de se provar ainda então, vamos dar uma chance para ele Um lugarzinho simpático aí Só fui eu falar isso e explodiu tudo Meu Deus É um pequeno extra, especial O que ele vem fazendo ele aí? Não tem que esperar de melhorar Eu não vou vender ele aí, eu vou vender ele aí Eu vou vender ele aí! Eu vou vender ele aí essas coisas Não esquece Preciso de uma flor, só uma flor Preciso de uma flor Acho que tira em 4 direções, acho que eu não dei uma chance para ela ir à direita ainda, vamos ver o que ela pode fazer Porque ela pode ajudar a gente a ficar menos presos E ela recarrega muito rápido também Vamos lá, vamos lá Minha flor Minha flor Minha flor Minha flor Minha flor Estou tentando tentar isso Minha flor Minha tortura Minha flor Minha flor Minha flor Minha shovel Minha flor Minha balance Você está realmente desligando as vozes. Eles estão ficando mais angiados. Vamos fazer algo, work hard! Não vai fazer falta lá para frente. Todos os desafios completos. A fase está terminada. O pote está preparado e pronto. Nossa! Cadê o seu tiro? E próximo! Tá bom, foi o primeiro nível com maestria Cadê seu tiro? Oh, sim! Agora estamos falando! Velocidade de carga E é isso Vem para o trabalho! Há alienos para ser mortos e gold para ser minedos! Vamos fazer o tiro e voltar em uma corrida! Eu quero saber o que esse bicho me dá! Eu vou matar ele! Esse bicho todo quando ele aparece ele foge de mim! Ele tem que ter uma coisa boa! Não faz sentido esse bicho existir! Ele tem que ter pecado! Aos não estão conseguindo! Ele tem que ter pecado! Ele tem que ter pecado! Ele tem que ter pecado! Eu quero ir para o tiro! Por que isso é só um monte de XP? Levou uma caixa ali atrás Quebra O que seria isso? Ah, é legal por coisas épicas Quero vida Então é isso, é um bicho legal por coisas épicas Quebra 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 Boomerang Quebra 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 Vida Máxima Raio de coleta Dano crítico Dauda de recarga Vida máxima de novo Obrigado. Calma, narrador. Está tudo no esquema aqui. Calma, narrador. Não tenho nenhum imã localizado próximo. Então vamos embora. Acho que é só um imã que pode dropar. Acho que não tem que dropar dois não. Cadência de tiro... Por favor! Achei que não tem nada a ver, mas vou pegar dano de gelo. Acho que não vai mudar nada nesse mapa apesar de ser tudo de fogo. Perfurante para você aqui, da-do-crítico aqui... Pegue para o trabalho, mas são aliens que foram mortos e corpos foram minidos. Apenas o ganger foi me divertido! Vamos abrir um caminho com esses covumelos aí né, porque esses covumelos mais explosivos atrapalha, A gente tem um caminho detetido, os covumelos estão prontos! Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Podio. 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 Vocês caíram na minha armadilha. Podio. Me dano. Vamos com a escopeta para dar uma variada. Escopetona. O que esse verme da areia aqui? O que é isso? Está cheio de esses bichos de torrezer que eles matam. O que é isso? Nossa gente, estamos rindo. Não vejo os bichos de torrezer. O que é isso? Não vejo os bichos de torrezer. Fique para os bichos de torrezer. Esse é um dos bichos. Eu estou sem armadilha até agora. Vamos lá. Vamos lá. Esse é um. Power of my Ginn Corsestorio! Tinha tudo x pelo mapa Isso vai me ajudar a trabalhar mais forte! Oh, sim! Oh, baby! Oh, baby! Gotta move it, miner! The bugs are gunning for you! The objective completed, miner. Get to the drop path before it heads back to orbit. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Essa discount tá boa, hein? As armas, ficou legal a combinação. Plenty more where that came from. Stage 4 is waiting for you, miner. Melhor boomerang. A mental fate projétil. Eu acho esse daqui. Voa numa espiral inversa antes de voltar. Tô perto desse aqui pra limpar. Ia ser muito bom, eu acho, hein, velho. Eu quero ver se aqui é bom, vamos ver. A granada de dinheiro é boa também, né? Como eu já usei ela, eu queria ver as outras armas também, né? Só pra ver qual é que é. Só pra ver qual é que é. Eu quero ele. Eu quero ele. eu quero ele. Eu quero, ó. Eu quero ele. Eu quero uma plantinha. se inscreva no canal! Se inscreva no canal! O que é isso aí? Não. 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 local qual é a corda ah só olhe bem dessa vez a uma coisa que a gente vai ver Eu fui, eu fui, eu fui! Foda-se! Era isso ou a minha morte? Eu tenho uma visão separada! Desenvolvido, se prepara para o inimigo. Calma aí, velho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não é transformador em 1 para cada 2% de vida perdido. Vamos lá! Aparecer de tiro! Vamos lá de recarga para escopeta! Vamos lá! Cadê a ferradura? Fui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acabar! Vamos lá! Vamos lá! Tirei! Olha o tanto de disrespecting na chama Ninguém é um inimigo com a maior vida Mais dano para o saco de recargo Se você está atirando, está bom Ninguém vai pegar as pântanas O meu scanner está deslizando, Miner Eu tenho uma explosão melhor do que ontem Quero ver a explosão, recado explosivo Quero ver a explosão melhor do que ontem Eu matei o bicho, eu nem vi Sério, precisava muito de mim Mas não tem Que tristeza É paciência Não tem imã Porra, eu ia para level 50 aqui Certeza Se você precisa de dano, aumenta a quantidade de acúmulo De efeitos em estado desaplicado Eu não tenho dinheiro para pegar esse aqui É um pouco especial É isso Falta minério Falta minério Descubriu de novo Quero ver Josi Vamos ver Com certeza A gente já está Preciso de novo Detrava-se Ele se aplica Tem até uma dura né? Tem até uma duração. Tem até uma duração. Tem até uma duração. Eu ainda não vi a explosão da arma que eu peguei lá quando ela tinha recaigado, tinha uma explosão de estilhaço, parece que ela faz... Quebrou, beleza... Falta achar um ovo! E essa arma se ficar colada pegando em todas as direções ao mesmo tempo... Não tem nada, não tem nada. Queria empalar os Fly Void que eu estou no boss. Queria empalar os Fly Void que eu estou no boss. Segura, 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 segura. Toma. Ficar esperto já. Agora ele pode parar mais. Se parar, vou. E aí confia. Eu vou passar aqui agora e pegar o negócio que eu peguei né? Faz sentido pegar o negócio que eu peguei? Todos são ruins mas vai seguir Um imã um imã um jogo um imã por favor É possível um imã nesse mundo? Esse mundo horroroso Essa imensidão vazia que sofre sozinho É possível Parece bem, parece melhor Todo mundo sabe Vamos scout, eu acho que eles têm 100 GB É possível É possível Vamos 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 Se dá um tempo para alguém me alcançar Senão eu não fudo a dano dele Uhul. Mas na hora que ele congelar eu tenho que grudar nele e aproveitar o dano dessa arma. Vai começar a putaria Tá, me tiro daqui velho A ponta de caixa está chegando, se movimenta, eles não ficarem em casa Fácil Não pode chegar aqui, amiguinho Essa escada é protegida Vocês podem tirar em mim, de fato O cara faz tudo isso para perder por tempo, já pensou? Deprima Deprima Engenheiro O cara da torreta Engenheiro Vamos ver o engenheiro como é O cara que é Jogar... Ramoto Ah, tenho que pegar louros em minha beira Um estranho labirinto de vinhas e espinhos que propõe um desafio a ser navegado, até mesmo pelos mais experienciados barbalongas Se quiser sobreviver até a extração, é melhor continuar cavando Hei-ho, hei-ho! Extrude-o, ego O mais esperto do bando, o engenheiro sobrevive em visão seus dispositivos Torretas, drones e bastante plasma se livram rápido de pós-queros-x Ok Tem torreta Ah, não sei, não fui explorar essa perda mas tem com arma Vamos ver Vamo ver Vem voltar a morquita Vem voltar a morquita Veio Vem voltar a morrer Vem voltar a morrer Vem voltar a morrer Não é? É isso aqui? Veio O que está acontecendo? Não pode avançar a parte do suporte. A zona de impacto está fechada. Fique a fixa. Bem feito, você tem mais. Eu não quero focar em drogas. Por que eu posso usar isso? Você vê que quase não tem inimigo me caçando, porque a torre está lá de trás e está atacando eles. Detetive, se prepara para o ataque. Estão fechados! Esse aqui, ganhei a XP conforme estou minerando. E João, vamos lá também. E João, vamos lá também. Vamos agora! Muito obrigado por receber oito meses, João. Valeu pelo apoio. Para ver se vai ser mais um mapa que não vai ter imã. Os outros podem ter imã. Não vai ter imã. Olha só! O que eu posso fazer isso aqui? Anonymous soltou um rojão de qualidade extremamente duvidosa, deixando todos surdos por R$11,00 de ouro. Petição para o Zang fazer live de react, please. Em comemoração de 27 anos do canal, a boa live, continue firme e forte. 27 anos do canal. Uma idade eu faço um negócio. Muito obrigado pelos R$11,00, Anonymous. Vou dar para o apoio, velho. Cara, estou bem concentrado aqui, velho. Cara, live de react. Quem sabe o final de semana não faça. Estou devendo para vocês verem umas live de react. É que eu sempre deixo acumular, porque não é todo mundo que manda react no Discord, né? Então, eu tenho que deixar acumular. Mano, eu esqueci que eu tenho que ir embora para o negócio, cara. Meu Deus, meu Deus, o que vocês fizeram, velho? O que doente vocês fizeram, cara? Eu esqueci. Puta, eu estou aqui dormindo, velho. Não, pelo amor de Deus, me tiram daqui. Puta que pariu. Mano do céu, quase que eu não vou, mano. Mudo o tipo de dano para plasmático. Torretes miram paredes próximas, na minera, né? Eu quero plasmático. Mano, quase que eu perco o negócio, velho. Épico. Aumenta a chance de rolar raridades mais altas. 30-150. Vou aumentar a potência do negócio também. Nossa armadura. E o resto eu vou guardar. Aumenta a chance de rolar, minera. Nós temos quotas para cumprir. Perfeição e escuridão. Aqui nós vamos! Ok, eu acho que dá para me dar essa palha. Ok, eu acho que dá para me dar essa palha. Acontece o LZ, por favor. Você acha que pode me matar? Você acha que pode? O tempo está chegando! Uau! O que foi feito? Eu estava sonhando sobre isso. Sim, não! Sim! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Nossa, foi muito! Coloque torre! Está enchega! Não se importe. Encham de torreta, f*****! Segurem as torretas! Segurem as torretas! E agora? Balas elétricas, que ele tem que ter conto inimigos próximos, dispara... Empurra inimigos, eu acho que vou fazer isso aqui mesmo. Tem que ter que empurrar os caras aí. Aqui, aqui, rápido, só falta 6, só falta 6, só falta 6. Vai, vai, vai... Bem feito, você tem mais! É isso! Agora eu preciso de um ímã! E esse com outro dicas? Eu apertei pra ver. E apertei no condicionado. Dano de efeito, aumento de dano contínuo dos tipos de ácido, elétrico e fogo. Eu não entendi esse tipo de dano, mas enfim... Esse amor voltou no futuro. Os bichinhos estão ficando pior, move-a! O efeito completo, Miner. Seja bem rápido antes de voltar para a Orbit. Teima, 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 teima... Aqui, aqui, aqui... Pelo amor de Deus, eu não preciso assim, mano. Ai, que delícia, cara. Ai, eu sinto o poder fluir através de mim. Cadê? Por que não? Isso faz minha vida melhor! Me parece uma nova arma agora. Sai da frente, sai da frente. Agora ele vai procurar o inimigo. Agora ele vai procurar o inimigo. Ué, mas eu já não procuro? Tiro de oração, vou dar de recarga. Não sei o que você quiser fazer, mas vamos ver. O que você quiser fazer? O que você quiser fazer? A gente vai procurar a sua cabeça, Miner. A estrada 2 completada, levando você para a estrada. Bem feito. Não pegar dano para as torretas. E não conseguiu. Foi a hora que eu guardei dinheiro, hein. Mais opções! Eu vou pegar essa! É um pouco extra especial. Nada para mim aqui. Vamos tentar de novo. É 5! Esses bactérios vão procurar. E o trabalho deve ser feito. Vamos lá, Miner. Ah! Como eles vão fazer isso? Essa arma é doidona. Fica tirando até sem inimigo. Essa 2 ai. Essa arma é doidona. Fica tirando até sem inimigo. Essa 2 ai. A gente vai procurar. A gente vai procurar. A gente vai procurar. A gente vai procurar. Uau! Tudo insano pra frente Eu confio nas torretas mano, vocês confiam? Vamos fazer alguma coisa! Vou pegar minha arma É só dar para escolher essa então Vamos ver, balas elétricas Um grande golpe As mãos lutem pela sua vida, o que você disse que estava chegando Eu sempre coloco meu dinheiro em cosméticos! A gente vai ter pego o plasmático, ia ter duas armas ricocheteando. Mas já foi. A gente já peguei um imã sem querer. Eu nem vi que o imã estava ali. 3 níveis. Não, isso é uma coisa rara. 3 níveis. Eu tenho um hábito. Pois é, o cara está nível 1. Os objetivos completaram. O que é isso? Você está maluco. O que você acha? Que legal. Ainda não. Não vai ficar legal ainda Ainda não vai ficar legal Chegamos com uma merinha de boa Eu acho que você pode me matar, mas eu vou pensar de novo! Eu tô preso aqui! Tá foda, tá foda! Tá foda, tá foda! Pega a vida máxima que é fazer uma cura. Vou fazer aqui um mega... Preparar esses voadores. Preparar tudo! Preparar tudo! Preparar tudo! Não tenho suprimentos para você ainda. Preparar a zona de descanso para o impacto. Morra, voador! Morra! 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 Beleza! Sem voador é outra história. Dá pra curtir o momento por enquanto. Big Swarm detectado! Dogavan, se prepara! Com enxame não dá pra ficar esperando não. Porque sempre nas dão que você não tá olhando. Extensível! É muito! O que tem? Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Tô de vida! 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 Vida É muita gente É sério que eu vou ter que dar essa volta aqui? Eu estou tentando Ai meu deus Parabéns, Miner, um completo e completo Agora é a última fase Estou pronto, eu esperava que as Unions me ajudassem a pagar por isso Acabou? Vamos mexer Isso é um raro Overclock, Rock and Stone Rock and Stone Acabou, você encontrou o Dreadnought Agora você só precisa sair de uma nação E destruir os racoons Conte-lhes o que um único Dwarf pode fazer Estou tentando atirar no ovo Eu vou brigar pelo fóssil, bem-vindo Eu vou brigar Continua Quase Foi Foi 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 Agora já foi os 3 ovos e tem muito chão ainda para explorar Agora torretas Não, não vai para soltar. O pessoal só vai cair para eu não posso chegar. Vou dar uma limpada para eu ir cá, vai. Mais dano, mais potência, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Mas eu sou me mexe se eu fico aqui. Gêmeos? Gêmeos? Não. Gêmeos? Não. 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 Aqui quebrando tudo Aqui eu fui em 100% Eu tenho vida ali em cima, mas não tem como parar de pegar aquela ali agora não Um pulo! Um pulo! Um pulo! Era um pulo! Olha o que ele faz comigo! Vamos ai mano Nossa senhora Corre para aquela vida Aquela vida é sua salvação É aqui mesmo Nossa senhora Esquece Me fugir de novo O bicho está se curando Morreu 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 de 100% Aqui mano O mesmo cantinho O mesmo cantinho me matou Nossa que tristeza Acontece Acontece Potência A chance de crit Bom É isso Quanto tempo estou jogando isso aqui? 2 horas É 11 horas da noite Eu acho então Eu vou deixar isso aqui para testar outro dia Ou a outra parte Então maestria Eu não sei o que muito que é não Ah Você ganha bônus de acordo com a maestria que você tem Entendi Também tem que entender Aquele negócio dos caras se curando lá É um bagulho meio complicado Acho que aqui que a gente vai ver como é que a gente desbloqueia as classes Mod de classe do jogador Não Funileiro Atinge o nível de jogador 7 Excavador Acho que é só mais um nível Rapidinho Agora só que se eu jogar isso aqui eu libero isso aqui De boa Eu vou tentar mais uma vez Porque eu sou brasileiro Depois do nosso querido ouro Que nós ganhamos Seria injusto se eu desistisse Eu vou tentar mais uma vez Reflexe meu espírito criativo Ah Eu não vou sair do derrotado Revolta o tempo para sándwiches e cerveja Você pode fazer isso Solo Mecuso Mecuso Tem que ter Tem que ter Quem está ganhando medalha nessas Olimpíadas E amanhã tem a final do futebol Ou foi o menino de praia quem ganhou É o tempo É o tempo O que 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 é o tempo É muito tempo para a parte de alimentação Por favor, acelera-lo É O que é o tempo Não faz É muito tempo O que é isso O tempo O jogo Eu não posso Me precious Então Eu não consigo Solta torretas elétricas que liberam feixes arqueados entre si e isso é o potencial. Nossa, eu adoro isso. Meu lado fanboy de eletricidade agora, ele acabou de ter um teco aqui. Eu tenho isso! Eu tenho isso! Faltar um cogumelo só, mano. Objeto completado, excelente trabalho. Pega a massa, por que não? Essa é a minha escolha. Bem feito. Objeto completado. Droplot chegou. Vá lá agora. Vai sair sem você. Essa! Essa é a minha escolha. Não se preocupe se eu for. Hatch está apenas levando você para a 2ª. Eu desejo que as Unions me ajudassem a pagar por isso. Eu nunca escolho uma dessas. Mais uma torreta. Torreta... Não, não. Mais uma torreta. Minha torreta favorita de torreta. Você sabe a torreta, Miner. Fulfil suas objetivos. Vamos sair daqui. Estou procurando se encontrar fogos e movimentos não é a melhor maneira de fazer um limite. Estou procurando? Próximo, ele vai estar com ele brevemente. O seu suporte está preparado para você, precisamos de LZ clear. Diga-me ao meu pequeno amigo! Siga-me ao meu caminho! Gostei! Diga-me ao seu caminho, cair-me! O meu senhor quer levar um lado? Aparece-me-a! Mas não é melhor não. Esse é o combo, tá? Com o raiozinho segurando o gargalo. Estou vendo quem está no gargalo. É um combo maravilhoso. Eu só queria o bagulho do imã. Só isso que eu precisava agora. O cara vai fazer o favor de morrer antes. Bem feito. O equipamento está completado. O drop pot chegou. Fique lá agora. Não vai ser sem você. É isso mesmo. Não é melhor parar o que eu oportuno. Não entendo o que eu posso te exigir. Mundo, eu tô comendo. Eu estou tentando esquentar. Eu estou tentando fazer o que eu estou tentando. Eu estou tentando tentar isso. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não estou enxergando nada, velho!